E aí, pessoal, última revisão aqui do nono ano de ciências. E a gente falou um pouquinho sobre a matéria, né? Matéria é tudo aquilo que tem massa em algum lugar no espaço e ela é constituída basicamente de átomos. E as substâncias, todas as coisas do universo são combinações desses átomos. As propriedades da matéria são as seguintes. A massa relaciona a quantidade de matéria em um corpo e Nécia fala sobre o movimento desse corpo, né? Ou o repouso desse corpo. Então, o corpo em movimento continua em movimento. O corpo em repouso continua em repouso até que uma outra força sobressaia nessa relação. A gente falou um pouquinho sobre a unidade de massa e tudo mais, o sistema internacional, e o volume. O volume seria o espaço que essa matéria ocupa. A gente chama isso aí de volume. Toda a relação de volume aqui, né? Púbico litro, mililitro, tudo isso aí relacionado a volume. Enquanto a densidade é a relação de massa dessa substância sobre o volume que ela ocupa. Então, tem um cálculozinho aqui simples que a gente faz para saber a densidade das substâncias. A gente também falou sobre as propriedades gerais, né? São essas aí as propriedades específicas. E aí tem relação com a parte organoléptica, que fala o quê? Propriedades organolépticas são aquelas que estão relacionadas aos nossos cinco sentidos. Então, a matéria lá pode ter cor, brilho, cheiro, sabor, textura diferente. Então, são propriedades específicas. Além disso, ela também apresenta ponto de fusão, ponto de ebulição e algumas outras propriedades específicas aí relacionadas a ela. A gente falou um pouquinho sobre as mudanças de estado físico da matéria, que são basicamente três estados físicos. A gente tem estado gasoso, onde as partículas, os átomos, estão mais soltos, né? O estado líquido tem estado sólido, onde as moléculas estão mais juntinhas aí compondo a matéria. A transição entre esses estados, a gente chama aí de... Do estado sólido para o estado líquido, a gente tem um processo de fusão, certo? O sólido se transforma em líquido através da fusão. Do estado líquido para o estado gasoso, existe o processo de vaporização, que se transforma em vapor dessa substância. O processo inverso, o estado gasoso para o estado líquido, é o processo de liquefação ou condensação. O estado líquido para o estado sólido, a gente chama de solidificação, certo? Ainda existe outra forma aqui, que é o estado sólido para o estado gasoso, que a gente chama de sublimação. Toda essa parte que é bom estudar, que vai ter coisinha aí na prova, que vocês vão fazer. A gente fala um pouquinho mais sobre os átomos, né? E o átomo, esse nome vem lá da época dos filósofos, quando diz que a matéria aí, chega um momento que a gente não consegue dividir. Então, seria o não divisível. A parte aí que a gente não consegue dividir. E está relacionado também ao primeiro modelo atômico, que é o modelo de Dalton, em francês, em inglês, na verdade, né? que falou algumas coisas acerca do átomo. O átomo é a menor parte da matéria, é a partícula fundamental. Ela é maciça, é indivisível. Cada elemento possui um tipo de átomos, que diferenciam os elementos por átomos diferentes. Eles podem ter massas diferentes, tamanhos diferentes, e as combinações das substâncias, na verdade, são combinações desses átomos, que são substâncias diferentes. Logo depois, veio o modelo de Thomson. O Thomson, ele inseriu um conceito que relaciona agora a carga positiva e a carga negativa. Segundo ele, eu tenho um átomo maciço ainda, né? Com carga positiva, e sobre ele várias cargas negativas, que eles chamavam elétrons. A partir desse modelo de Thomson, o Rutherford baseou um experimento aí, falando sobre esses modelos de Thomson. O Rutherford fez esse experimento aqui, bombardeou uma folha de ouro com peixes de partículas positivas, partículas alfa. E, a partir desse modelo, ele criou o modelo dele, que é formado por um núcleo, onde tem toda a carga positiva, nesse caso, os prótons e os nêutrons, que não tem carga nenhuma. E, em volta dele, tem a eletrosfera, onde ficam os elétrons. Esse modelo é conhecido como modelo planetário de Rutherford. Só que esse modelo tinha muitos probleminhas. Veja, surgiu o modelo da combinação de Rutherford-Boh. Boh, ele inseriu o conceito de camadas no nosso átomo, onde os elétrons tinham posições fixas, não podiam ser alteradas. A partir daí, criou-se o modelo atual com o núcleo formado por prótons e nêutrons, a eletrosfera com os elétrons, e esses elétrons estão divididos em camadas diferentes. Essas camadas, também chamadas de níveis de energia, são dadas, aí, os níveis de energia com o nome de letra, K-L-M-N-O-P-Q, sendo que a camada mais interna é a camada K, mais próxima do núcleo. E o máximo de elétrons que a gente consegue colocar nessa camada são dois elétrons, e assim vai aumentando. Três elétrons na camada K, oito na camada L, dezoito na M, dezoito na N, dezoito na O, dezoito na P, e Q, oito elétrons. Isso não quer dizer que a gente não consiga colocar menos elétrons, tá? A gente pode colocar menos também. Isso vai depredir do tipo de átomo. Aqui, no exemplo, a gente tem um átomo de fósforo, aqui no total tem 15 elétrons em volta dele, em volta do núcleo, e um total de três camadas. Camada mais interna K, depois L, depois Q. Cada camada é uma linha dessa aí, em torno do meu núcleo. A partir desse conceito, quando a gente pode ver um pouquinho sobre íons, os íons são átomos que perderam ou ganharam elétrons, por isso eles vão apresentar alguma carga em cima desse símbolo. O átomo que perde elétrons, ele fica em carga positiva, porque ele tem um excesso de próton aí. Tem um total de onze prótons que perderam elétrons, e ficou onze elétrons com dez elétrons, e um de prótons. O ânion, a gente fala que é negativo, porque ele ganha mais um elétron. Então, vai ter nove prótons e dez elétrons, aí tem um excesso de carga negativa. Nesse exercício, a gente fala aqui sobre os modelos atômicos, e logo em seguida a gente fala sobre propriedade dos átomos. Quando a gente desenha um átomo, a gente fala que tem um símbolo qualquer, na parte superior a gente tem a massa, que representa a letra A, embaixo, o número atômico, que está ficando pela letra Z. Inclusive, o número atômico é igual ao número de prótons. E a massa, ela relaciona a quantidade de prótons e nêutrons. Por que a gente não fala sobre elétron? Porque elétron tem uma massa descresiva, portanto, a gente não considera a massa do elétron quando fala de massa de átomos. A partir daí, a gente tem alguns conceitos que falamos sobre esses átomos. O primeiro conceito seria o conceito de isótopo. Isótopo é quando átomos, elementos químicos, têm o mesmo símbolo, então, nesse caso aqui, o carbono 11, o carbono 12, o carbono 13 e o 14, todos esses representados pela letra C. O que muda nesse caso aqui? Quer dizer, o que é igual, né? Isótopo quer dizer igual e isótopo quer dizer o mesmo número de prótons. Então, todos eles têm o mesmo número de prótons aqui. Então, eles têm seis prótons no total. E vai mudar o número de massa de cada elemento. Logo em seguida, tem os isóboros, nesse caso, tem o mesmo número de massa. Então, são elementos químicos diferentes. Exemplo, hidrogênio, hélio, número de prótons diferente, neutro diferente, mas a massa aqui tem o mesmo número. E, por último, tem os isótonos. Isótonos têm números de neutrons iguais. Então, boro 11 e carbono 12, a gente distribuindo aqui os prótons, eu vou ter cinco e seis, todos os números diferentes, mais a quantidade de neutrons é igual. Por último, a gente tem o exercíciozinho que eu vou ler com vocês. Nesse caso aqui, questão número um, a gente tem o estanho. O número de cima é sempre a massa atômica. Então, A é igual a 719. E o número de baixo é Z, que é o número de prótons, 50. Então, Z, que é o número atômico, é igual ao número de prótons, que também é 50. Para calcular o número de neutrons, é só subtrair 119, que é o número de cima, menos 50, e a gente tem aí 69 neutrons. Para oxigênio, a mesma coisa. Número de cima, massa, número de baixo, número atômico. subtraindo 16 por 8, eu vou ter o número de neutrons. Como nenhum desses átomos tem carga aqui em cima, isso a gente deduz que o número de elétrons seja igual ao número de prótons, também seja o 8. Se tiver uma carga positiva ou negativa, eu vou ter mais elétrons ou menos elétrons, que é diferente de cada um. resolução aqui falando sobre isótopos, isótopos e isótopos. E, por último, aqui, um caso de um íon. Esse íon aqui, no caso, ele tem o átomo neutro, tem a mesma quantidade de elétrons e prótons, para ser um átomo neutro, prótons igual a elétron. Quando ele ganha um elétron, esse átomo aí, ele vai ficar com uma carga negativa, certo? A quantidade de elétrons que ele vai receber vai ser a quantidade da carga que ele vai ter aqui em cima. Isso a gente vai ver que tem mais elétrons do que prótons. Eu tenho 9 prótons e 10 elétrons. A carga que está sobrando aqui é a carga que eu vou colocar em cima do meu elemento. Então, a primeira pergunta, onde esse esquema, o que esse esquema representa? Esse esquema representa a transformação de um átomo neutro em um ânion, certo? Um íon, um carga negativo. Qual o número atômico desse átomo? O número atômico é igual ao número de prótons, portanto, o número de prótons não muda, 9 prótons, 9 prótons, então, o número de prótons aqui é igual a 9. E, por último, qual o número de massa desse átomo, considerando que ele tenha 10 n. Eu sei que o número de prótons é igual a 9 e o número de n. Então, é igual a 10, a massa, a damaléia daqui, a soma de prótons mais n. Então, assim, eu vou ter massa igual a 10. Ok? Nossa revisão encerra por aqui, para ver que eu tenha ajudado vocês aí. Até a próxima.